Um chá da tarde com direito a flores e recheado com bolos, doces e muito carinho, alegria e entusiasmo. Assim é o segundo chá da tarde das delicadas e belas florzinhas, como são chamadas as 15 idosas do Lar Flores de Maria. Como Benta Conceição, que aos 89 anos comemora a tarde especial. Fui até aquela delicadeza com a gente. Estudia ter um grupo aí de um colégio que a gente tirou o retrato, fizeram o retrato de dia aí. Menino, foi uma beleza, toda delicadeza, né? Porque a gente sozinha não tem aquela delicadeza, aquele povo que chega assim, né? Mas aqui a gente tem. E toda essa festa é pensada para chamar a atenção sobre a importância de doação para a instituição, que necessita manter a qualidade de vida das idosas. E foi justamente pensando nisso que esses jovens da ONG Mundo Colorido se juntaram para tornar esse chá mais especial. Se você pode doar um pouquinho, né? De você para outra pessoa, eu acho que é mais importante do que doar um dinheiro, do que doar uma comida, né? As pessoas acham que caridade é simplesmente dar uma moeda, né? E caridade não é só isso, é chegar, é dar um abraço, é dar uma palavra, é dar um pouquinho de atenção, que a gente sabe que eles são bem carentes. E com toda essa estrutura, as florzinhas precisam de alimentação, fraldas e material de limpeza. E para quem deseja doar, basta ligar para o número 3234-1775, ou fazer um depósito na conta Lar das Flores de Maria. Caixa Econômica, Agência 3829, Conta 350, dígito 6, Operação 003. Nesse tempo de Natal, nesse tempo de final do ano, as pessoas tendem a ficar com o coração, mas é propício a doar, visitar, mas a casa vive durante 12 meses. Durante 12 meses nós precisamos de doação, do arroz à fralda geriátrica, né? Todo e qualquer tipo de ajuda que possa chegar à casa é bem-vinda e é necessária. Obrigado.